Um poder vem transformar Quando deixo o teu espírito E qualquer que o receber Sente a tua presença Chuva do espírito Inunda o coração Quando o teu amor Inspira a canção Fogo do espírito Aquece a minha vida Quando chamo por ti Quando eu chamo por ti Tu conduzes os meus sonhos Quando penso em teu filho Tanto amor foi derramar Desde o trono dos céus Chuva do espírito Chuva do espírito Inunda o coração Quando o teu amor Inspira a canção Fogo do espírito Aquece a minha vida Se eu chamo por ti Quando eu chamo por ti Quando eu chamo por ti Quando eu chamo por ti Cristo Cristo Espírito Santo Espírito Santo Vem como um fogo Que consome Que consome Que consome Que consome Sim eu me rendo A tua presença A tua glória Para a tua glória Espírito Santo Espírito Santo Vem como um fogo Que consome Que consome Que consome Sim eu me rendo A tua presença A tua glória A tua glória Água viva És um rio em mim Embeço Na graça Céu aberto Tu cai Caí sobre mim E revela Tua glória Tua glória Espírito Santo Vem como um fogo Que consome Que consome Que consome Sim eu me rendo A tua presença A tua glória A tua glória Para a tua glória Espírito Santo Vem como um fogo Que consome Que consome Que consome Sim eu me rendo A tua presença A tua glória Para a tua glória A tua glória O fogo Que consome Que consome Que consome por ti Cristo quando eu chamo por ti Cristo quando eu chamo por ti